Fala nação celeste se você não está inscrito se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso sem mais inolação vamos as novidades de hoje empresário de Daniel Júnior desmente que jogador tenha recusado proposta de renovação do Cruzeiro e afirma muito carinho pelo clube em entrevista concedida ao canal do jornalista Samuel Venâncio o empresário de Daniel Júnior Diogo Silva afirmou que o jogador não recusou proposta do clube celeste de acordo com ele a relação com Pedro Martins executivo de futebol do time mineiro é excelente e conversas irão acontecer nas próximas semanas ontem o Pedro Martins que é meu amigo me procurou para tratar de uma possível renovação do Daniel conversar sobre salário tempo de contrato foi apenas um primeira conversa não tem nada definido ou recusado Daniel tem muito carinho pelo clube e eu também tenho muito carinho pela instituição tenho uma amizade antiga com o Pedro Martins vamos sentar semana que vem para conversar e começar a desenhar um projeto do Cruzeiro com o Daniel o jovem atleta que chegou a raposa vindo do Palmeiras vive ascensão no time mineiro em 2022 após se destacar na copinha tem correspondido as chances dadas pelo técnico Paulo Pesolano fenômeno elogia desempenho no início do torneio e vê ainda a margem de crescimento foi sofrido o triunfo sobre Londrina mas tenho gostado da cara que tem ficado o time estou gostando do que estou vendo foi muito importante a vitória nos colamos lá em cima na tabela estou bastante otimista destacou o ex-jogador Ronaldo destacou que o Cruzeiro ainda tem uma margem para melhorar na série B vocês também acredita que o futebol do Cruzeiro tem evoluído e que possamos alcançar nossos objetivos este ano deixe nos comentários a opinião de vocês até mais fiquem com Deus pessoal